E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Onimusha Warlords Vamos continuar aqui a nossa história A gente caiu bem nesse buraco aqui no vídeo passado, né? O Samanosuke foi clonado pelo carinha lá em cima, o anãozinho lá E ele levou o menininho embora E o Memaro, a gente desceu aqui E eu não tenho ideia do que vai acontecer Tá escuro, mano Parece o meu quarto O clone do Samanosuke Tá lá Meu Deus Como que vence esse aqui, velho? Olha isso, galera Mano 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 do céu Caramba Pera aí, mano Vamos usar medicina aqui pra encher a nossa vida Caramba, que surra, cara Eu quero ponto Ah, ele bugado, ó Não, não consigo usar Mano, que bicho foda Caramba, cara Caramba, cara Não consigo bater Mano, eu não acredito nisso Ai, eu vou morrer Caralho, que surra, velho Apoiando pra mim mesmo Só eu mesmo pra me derrotar, né Não, filho da puta Atacou o lado errado Aê, especial, mano Tô aprendendo Meu Deus Meu Deus Mano, eu vou morrer aqui Caramba Eu quase morri Eu espero não ter que lutar contra Eu espero não ter que lutar contra eu mesmo de novo, galera Caralho, mano Que surra que eu tomei aqui Tive que usar todas as plantinhas que eu tinha Uma caixa Evil Ah, isso é um pedaço da porta lá de dentro Uma escada de madeira Olha Uma power Ah, esse lugar aqui eu sei qual é, mano Esse é aquele lugar que a gente derrubou A joia do balde, né Vamos usar a escada de madeira aqui pra gente subir Caramba Vamos embora A gente voltou pro castelo Deu certo Cara, que luta fodida, hein Eu pensei que eu ia ter que morrer De recomeçar Ó, os espíritos Aham Ah, tá O espírito morreu pensando que devia ter feito algo assim Que alguém desapareceu Mas demorou tanto Monstros emergindo um depois do outro Eles parecem Monstros dos pergaminhos que eu vi na capital Eu imagino se quatro estátuas guardiões Eretas são pra mantê-los longe Eu acredito que essas mesmas estátuas estão no castelo Será, mano? E toda a cultura foi desenvolvida Eu entrei de novo Ahm A porta Eu acho que fica em cima, galera Vamos subir Eu acho que a gente vai ter que vir até a menina, né Porque o garoto foi levado Acredito que a gente ia ter que Tenha que ver a A amiga do Samanosuke Se é que eu estou indo certo, né Que eu não me lembro o caminho, não Nossa, está cheio de alma Ah Os espíritos falam sobre a lenda das quatro espadas Sobre o monge que deixou a espada aqui Nossa, vambora Não vou ficar lendo todas as almas, não Acho que era aqui que a gente encontrava o menino, não é? A nossa A nossa amiga ninja Ela estava para cá Eu estou bugado agora, galera Estou perdidaço aqui Recupera especial Passa por aqui Passa por aqui É, acho que era bem aqui, mano A gente subia Ou não era aqui Meu Deus do céu Esse inimigo é novo Esse inimigo é novo, mano Será que tem alguma coisa aqui? Não, não é aqui, mano Estou vindo para o lado errado Vamos voltar Sai fora, bicho Vou matar você Deixar de ser trouxa Me dá umas almas Eu estou vindo para o lado errado É para baixo É para cá, para baixo Tem uma escada aqui A gente tem aquela passagem secreta Que eu acho que é aqui, né? Ou não É aqui Tem uma porta Que é para a gente abrir E tem a... Espera Que lugar é esse? Eu não me lembro desse lugar aqui, mano É para baixo, galera Tem nada aqui em cima, não Fiz a gente perder vídeo Perder tempo à toa Ah, é aqui, ó Exatamente aqui Fiz a gente perder tempo à toa Com o vídeo, hein? Ei, caralho Pronto Eu entro agora? Ou eu me... Mapa, cadê? Eu acho que eu vou entrar agora Eu não vou perder tempo com mais nada, não Vambora Então, você já fez isso tão longe Ah 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 Imi Maru! Beyond this gate lies the demon world. It's over. You will never be able to save Imi Maru. We lost it! We lost it, kid! Samanosuke, what is this? We have to destroy that stone. Let's separate them and find a way. We lost it, kid! We lost it! We lost it! It was taken by the woman woman. How do you destroy this shit? Where do I go now? I believe I have to go to the place where the Kaede was, right? Now that the demon portal is open... The demons are much more powerful, I believe. Some of you have to kill me. The 2x!? The 3x!? I'm gonna kill you! Oh! Hey! Don't be afraid! I got information that may help! Hey! Ei, você não irá para o Dark Realm? Não há garantia de que você viverá. Mas se você fizer, grandes recompensas te esperam. Ok, até mais. Ah, droga. Não o pôr, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar, galera, para não dar merda. Vamos salvar aqui no segundo, vai. E vamos lá para o Dark Realm. Cadê ele? Vamos voltar aqui fora. Vamos voltar para dentro. Vamos lá, bichinho. Agora ele fala comigo, mano. Sim, vamos lá. Ei, você não irá para o Dark Realm? Não há garantia de que você viverá. Mas se você fizer, grandes recompensas te esperam. Bora lá. Eu espero que você venha de volta vivo. Vamos lá? Vamos. Toma. Vambora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara manda especial pro lado errado. Aê, morreu. Vambora, mano. Sem medo. Tchau, tchau. Meu Deus, eu defendi. Caraca, eu vou morrer de novo. Eu não vou conseguir fazer. Vamos lá, vamos à última. Oi? Não acredito, mano. Oh, louco. Uma florite. Cara, eu acho que eu vou descer mais um, hein? Vambora. Eita. Esse inimigo é novo. Esse inimigo é novo. Eu não sei o que ele faz. Acho que eu deveria ir embora daqui. Eu vou embora, mano. É só isso? Ah, o Dark Realm só dá isso pra gente? Sacanagem, mano. Pra valer a pena o Dark Realm, tem que ficar, tipo, muito tempo lá. Ah, não sei se valeu tanto a pena assim, não, mano. Sei lá. Vamos salvar aqui, vai. Pra gente não morrer e voltar tudo. Vambora. Vamos descobrir uma maneira de sair desse lugar aqui. Hum, a porta que tava embarreirada aqui. Ô, louco. Não. Os insetos. Eu vi um monstro com um axe enorme no portão norte. Eu que entrei. Lutar com ele. Ah, tá. Tem uma munição no portão. Tem que pegar munição pra lutar com o monstro. Ah, dá pra colocar uma espada aqui. Espada cerimonial do castelo. Ok. Eu teria que pegar essa espada cerimonial. Nenhuma das espadas que eu tenho encaixa aqui. Vambora. Então eu vou ter que salvar... Eu vou ter que ir pra outro lugar, então. É, tá aberto aqui agora. Tá aberto aqui agora, né? Que eu vim com a menina. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Caramba, mano. Que arqueiro, filha da... Me dá... Me dá item. Ah, munição, ó. Eu não tenho arma de fogo ainda, mas eu vou ter. Daqui a pouco. Provavelmente. Caralho. Que ninja é esse? É o demônio, velho. Esse aqui não abre, né? Abre. Já vamos entrar. Olha! O santuário. E dê suas almas. Pigeon Staff. Cajado da visão. Vai, o que que é isso? Uma estátua velha. Alguém removeu a cabeça. Tá. Se eu tiver a cabeça da estátua, então... Eu provavelmente vou poder... Colocar nela, né? Ah! Quem segura essa cajada, vê o brilho das fluorites. Então, provavelmente... Ah! Beleza. Só serve pra desbloquear a fluorite. Gamboo. Um novo diário. Can be the souls of the demons may age the one. Ah! Então, a gente pegou mais um diarinho. Diarizinho. Eita porra. E aí? Uma armadilha. Como é que eu passo aqui? É. Tem que ter um jeito de abrir, mas não é agora. Vambora. Eu tô sem cura, mano. Como é que joga sem cura nessa merda? Ai! Que merda, hein? Caralho, ninja! Vamos descer o buraco. Ver o que tem aqui embaixo. Ah lá! Por favor, não se preocupe. Estou e fala comigo por um tempo. O que você quer conversar? Você ouviu do reino escuro? De novo. É um tipo de... Paradiso. É um lugar que contém maravilhosos treinamentos. Você está interessado? Deixe-me alone. Muito chato, ele. Olha isso, galera. Tá cheio de inimigo. Pronto. Me curei. Caramba, velho. Tanto de vida que eu perdi ali. Aqui tem outra porta que eu vou ter que abrir. É o seguinte. Vamos dar enhance na espada, né? Pronto. Aí, nível 3. Nível máximo, né? E buffa o Bowen pra abrir porta de fogo. Peraí, eu tenho como fazer medicina? Não, não tem. Beleza. Beleza. Quase. Quase que a gente upa. Vamos voltar lá atrás e matar aqueles caras. Acabar com eles. Beleza. Morreu tudo. Agora a gente dá uma olhada aqui. Vão ter uns ninjas aqui. Provavelmente, né? Ué, por que que uma árvore? Olha isso, mano. A árvore cai. Eu não sabia disso. O bambu. Hum, tá quebrado. Droga. Tem nada pra gente olhar aqui. Vambora. Sim, bora. Ai, caralho. Sobe. Nada de lutar, mano. Vambora. Eu tô meio que sem vida, né? A gente tá, tipo... Sem HP. Vamos dar upgrade no nosso negócio aqui. Vamos dar upgrade no nosso negócio aqui. Pronto, pegou nível 3. Vambora. Vamos abrir aqui. Olha... Rapaz... Barulho de inimigo. Vambora. Medicina. Batei todo mundo. Toma, otário. Florite. Caramba, mano. Estrategia, galera. Ah, esse aqui é um canhão, hein? Dependendo do período histórico que esse jogo se passa, os japoneses não deveriam ter canhões. Oh, shit. I... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nossa senhora Vamos segurar com a medicina Eu acredito que ele dá um porradão na gente E finaliza se a gente der mole Mano Morreu Cacete de bicho Filho da puta Ah é a cabeça da estátua Lá daquela porta Daquela salinha Balas Tem essa espada Que a gente pega aqui e coloca no lugar Tá fechado aqui Tem vários sacos de areia E tem a espada aqui Ritualística A espada decorativa Olha só Vamos voltar agora galera Nossa senhora Caralho As vezes eu esqueço que vai estar entupido de inimigo Foi uma armadilha muito bem feita essa daqui Voltando aqui rapidão O que a gente Deixadura tá quebrada Não tem como voltar Vamos só correr então mano Cabeça da estátua E espada decorativa E a gente pegou Simbora GG GG Vambora Eu poderia ir no Shadow Realm agora? Poderia Mas não vale a pena Opa Ah entrei Quase que eu perdi vida hein galera Vamos lá Isso aqui deve destravar a armadilha Dali do lado Pronto Olha que legal Aparece o Samanowski Bosqueando a cabeça da estátua Na estátua né Se fosse um Resident Evil antigo A cabeça ia apenas colocar ali Matlock Arma de fogo Mano eu quero usar Quero testar isso aqui Quero fazer pay 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 Nossa tá até sendo porva Olha que legal galera Toma filha da puta Muito foda Vem Não não Eu vou embora direto Vou enfrentar aqui na frente Ai Ai arrombado Toma Nossa muito melhor mano Arma de fogo Toma Destruiu o escudo Não Não me dá Então a arma de fogo Aparentemente é pra destruir O escudo dos inimigos O arco é pra matar A arma de fogo É pra destruir o escudo O cara passa Sei lá Armadura Essas coisas Ó Pode tomar Não O outro Mira no outro Eu quero mirar no bicho Tá voando Ah não dá Mano Não dá O jogo não deixa O jogo não deixa Mirar no bicho Que voa Caralho Vamos lá A espada Decorativa Tomara que sirva Pra alguma coisa Essa espada aqui Quer dizer Essa arma de fogo Apenas pra aquilo ali Era meio Eu não consigo abrir Isso aqui não Deixa eu ver Ah consigo sim Pensei que fosse trancada Sabia que eu tinha Upado a esfera Da minha arma de vento Beleza Mas vamos Vamos ver as coisas aqui Primeiro Antes de passar pra lá Jornal número 6 Parece que esse será Meu último jornal O sangramento das minhas feridas Não parecem ter sarado E eu mal consigo escrever isso Para aquele que conseguir Chegar aqui algum dia Eu ofereço você isso Eu tenho uma última Imagem de como abrir o portão Para o mundo dos demônios Se você adquirir essas ferramentas Você Precisa Então você precisa ir para Além do portão Lembre-se Tudo que você Ver no mundo Sobrenatural E deixe Lembre-se de Lembre-se de tudo que você Ver no mundo sobrenatural E deixe que pessoas saibam De Tudo que existe Naquele mundo Saibam que aquele mundo Existe de fato É mano Então ele se sacrificou Para mostrar para as pessoas Que a ameaça dos demônios É real Nosso saimiou Qual que é o próximo jornal? Ah não tem? Opa Talismã? O que esse talismã faz? Ah tá Se eu ficar com um ferimento fatal Ele recupera a minha vida inteira Ou seja Se eu morrer Eu recupero a minha vida inteira Ai meu Deus do céu Ah mano Esse cara Esse inimigo é muito forte Cara É o pior inimigo do jogo Ai Caralho Sai fora mano Bicho chato da porra Eu preciso salvar galera Não Não é possível Não é possível Não é possível mano Eu querendo andar Num lugar cheio de bicho Velho Quero salvar o jogo agora Como é que eu salvo o jogo mano Não tem lugar para poder salvar Não vai abrir Ah vamos dar uma explorada aqui em cima Vendo o que que dá primeiro Jóia mágica Olha só Tomara que tenha como salvar aqui né Ah meu Deus do céu Da puta Ele viu um inseto Blá 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 Voando no céu Foi para o oeste Ó a arma de fogo Dá 20 kill Nesses inimigos aqui Morre meu irmão Vai fora O que que é esse item que eu peguei Esse soul absorver Ah isso me permite absorver as almas dos demônios automaticamente Então provavelmente no meio de uma luta difícil Se eu usar isso eu consigo absorver as almas sem precisar brigar É isso Vambora Tem mais o que fazer aqui não Tem mais o que fazer nesse lugar não Cortar alguma coisa Aqui foi só para pegar fluorite e uns negócios aqui Vamos embora Eu preciso ir embora mano Salvar o jogo eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Sim Let me save the game please Mais balas né Mais um daqueles diários Blá 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 Depois a gente lê Os códigos Um mapa Bom galera É o seguinte mano Eu vou encerrar por aqui galera Beleza Muito obrigado por terem assistido E esse foi mais um episódio de Onimusha Warlords A gente não salva mas eu continuo diretão simultâneo beleza Simultâneo não né Diretão um episódio depois do outro Com a nossa história aqui de Onimusha Beleza então Falou Para quem fica Minha pica Tchau Tchau Obrigado.